Bom, mas vamos falar de antigas amigas que hoje são rivais. Estou falando da ex-deputada Joyce Hasselman. Até me embolei. Joyce Hasselman e Carla Zambelli, atual deputada. Elas trocaram farpas hoje nas redes sociais. Joyce fez críticas à antiga amiga, Carla Zambelli. Vamos ver. Carla Zambelli está em maus lençóis. Ela segue a passos largos rumo à cassação de seu próprio mandato. A figura, gente, é um personagem folclórico, risível. Digna do deboche dos deputados da Câmara, que aliás não escondem o desprezo por tamanha estupidez em forma de gente. Carla Zambelli é a perfeita oligofrênica. No bom popular, burra mesmo. A criatura consegue protagonizar uma cena mais dantesca que a outra. Entrevista ao jornal O Globo, Zambelli respondeu. A deputada perguntou a Joyce quantos votos ela fez. Isso porque a ex-aliada de Bolsonaro, Joyce, perdeu mais de um milhão de votos em quatro anos e não conseguiu se reeleger em 2022. E essa treta aí é treta antiga, né, Sakamoto? Apesar de já terem sido amigas, elas vêm aí se alfinetando já há algum tempo. Não, é treta antiga, não é de agora. As duas já quebraram o pau, inclusive em outros momentos, né. A Carla Zambelli, ela ganha, ela tá num momento ruim, tá num momento complicado. Até porque se a Polícia Federal mostrar que aquelas denúncias do hacker, né, do Walter Dugatti Neto, são reais, são verdade, né, de que realmente ela, que a parlamentar financiou ele pra cometer uma série de irregularidades, pra tentar invadir a unha eletrônica, pra invadir celular do Alexandre de Moraes, outros ministros da STF, pra tentar invadir o Tribunal Superior Eleitoral, o Conselho Nacional de Justiça, tudo isso. Se isso ficar provado, não só ela perde o mandato, né, como ela vai presa, né, como ela vai presa, né. O Walter Dugatti, Dugatti, ele teria feito essa denúncia exatamente por conta de medo de ser vítima de uma queima de arquivo, né, segundo ele. Então, o que acontece é que, e tá todo mundo discutindo isso nos últimos dias, né. E a Carla Zambelli, ela também é uma pessoa que tá na mira do corpo, por muito menos outros deputados e outros parlamentares acabam perdendo o mandato, ou acabam sendo presos, né. O que a Carla Zambelli fez foi, se isso ficar comprovado, né, é um golpismo muito do Rastaquela. Aí a Joyce Hasselman veio a público, aproveitou também pra fazer a crítica à antiga aliada e hoje rival, e a Carla Zambelli respondeu, dando aquele raduquem também. Por quê? Porque falou assim, olha, você não se reelegeu, amigo. E a Carla Zambelli foi a segunda mais votada, apenas atrás de Guilherme Boulos, aqui em São Paulo. Só que a Carla Zambelli não está nos seus melhores dias com o bolsonarismo, desde que, no ano passado, vamos lembrar, um dia antes da eleição do segundo turno, a Carla Zambelli saiu correndo com uma arma pelas ruas dos Jardins, bairro nobre de São Paulo. Depois de ter discutido com o eleitor de Lula, saiu correndo atrás desse eleitor de Lula, né, pelas ruas. Houve uma das pessoas que tava com ela, não era ela, uma das pessoas, atirou pro alto tudo, gerou cenas que ficaram circulando, né, um dia antes da eleição, e uma parte do bolsonarismo acha que isso ajudou ao bolsonarismo perder voto. Porque, afinal de contas, andando na rua com uma arma, no momento que tem um monte de gente, família, criança, gato, papagaio, cachorro, então o pessoal ficou assustado com aquilo. Falou, pô, isso é o bolsonarismo, né? Então o bolsonarismo entregou pra ela e o Roberto Jefferson ajudaram o Bolsonaro a perder votos, e vamos lembrar que a diferença pro Lula foi muito pequena, né? Então, é uma briga antiga, né? Mas neste momento, Carla Zambelli tá na mira, né? E vamos ver o que vai acontecer, cenas do próximo capítulo, com relação a essas denúncias contra ela, feita pelo hacker. Tá até sumida, né? Eu tenho sentido a Carla Zambelli bem reclusa, né? Acredito que por conta de tudo isso mesmo, né, Sacamuta? Ela perdeu apoio, ela perde apoio, ela não tá com um apoio grande por parte do bolsonarismo, né? Teve já colegas que falaram, deram um texto falando que ela tá num nível meio espanta rodinha na Câmara, o pessoal não tá querendo muito ter a sua imagem associada a ela, porque ela tá num momento radioativo mesmo, né? São muitas denúncias contra ela, né? Depois de um momento que ela já teve uma dificuldade com o bolsonarismo, dada esse comportamento dela na reta final das eleições, ela queria ajudar o bolsonarismo, acabou prejudicando, e ao mesmo tempo é interessante, Diego, porque ela teve uma boa votação, ela teve uma votação expressiva, né? É quase um milhão de votos, então você tem uma votação importante dela, mas que essa votação pode acabar não valendo de nada, caso ela seja condenada e eventualmente presa por conta disso. Há muita gente na oposição, inclusive, eu já falei com deputados, que apostam que ela vai presa em algum momento por conta de alguma das várias coisas que ela fez e que atingiu a democracia. E aí E aí E aí E aí